Eu era marcioterapeuta, tratava a dor quando a pessoa me procurava e depois, na outra semana, procurava de novo, às vezes com a mesma queixa, me sentindo que aquilo estava um pouco raso. Só que eu me sentia muito insegura para isso e eu não conseguia chegar a um diagnóstico, então eu tinha resultados bastante medíocres e tinha uma agenda vazia, com atendimentos pontuais. Antes eu atendia algumas pessoas, através de algumas terapias, porém, assim, não davam o resultado esperado. O problema retornava depois de um tempo. Não estava feliz, não conseguia trabalhar, não atendia. Às vezes eu tinha até vergonha de falar o que eu fazia porque não tinha paciente, não tinha nada. Depois eu comprei em curso, tomei coragem, falei, nossa, agora sim eu vou abrir porque o conteúdo me fez acreditar que eu era capaz de fazer. Um atendimento, um atendimento, um atendimento. Assim, nesse momento, eu estou com lista de espera. Então minha agenda hoje, assim, está bem cheia, né? Realmente tem muitos pacientes. Nossa, aqui na clínica eu tenho uma lista, eu acho que mais, deve ter uns 200 pessoas na lista. Tenho agenda lotada. Quando a gente trata e a pessoa melhora, aí a outra indica para a outra. A gente não gasta um real com publicação. Aí a agenda fica lotada. A agenda já está praticamente lotada. Quer dizer, lotou antes de eu abrir a clínica praticamente. Os clientes chegam até mim por indicação, 100% praticamente deles. Eu atendo pacientes que vêm de várias localidades, que andam uma hora e meia, duas horas para chegar até aqui. A minha divulgação maior é a indicação aqui na Serra. O resultado do meu atendimento. A maioria dos meus pacientes são indicação de um para o outro. É tão forte o resultado que a gente tem com o tratamento na medicina chinesa, que eu recebi pacientes de fora do Rio, viajando quase três horas, toda semana, no mesmo horário, para estar aqui se tratando. Como os meus pacientes sempre vêm por indicação, então eles já têm essa referência de quem está vindo de que é bom.